Alô, São Paulo, me dando sincera, eu quero é salvar Aqui na rua, na luz da lua, a maturada não pode embargar Eu posso ser a mulher, eu posso ser a mulher, eu posso ser a mulher Eu posso ser a mulher, eu posso ser a mulher, eu posso ser a mulher A gente manda, a cidade se cantar, porque nós somos um filho da sua A gente manda, a cidade se cantar, porque nós somos um filho da sua Alô, São Paulo, alô, São Paulo, me dando sincera, eu quero é salvar Aqui na rua, na luz da lua, a maturada não pode embargar A gente manda, eu posso ser a mulher, eu posso ser a mulher A gente manda, 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 eu posso ser a mulher